Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre as normas da ABNT. Uma das primeiras questões que se coloca aos alunos que vão começar a desenvolver algum trabalho científico é que o trabalho escrito deve estar em conformidade com as normas da ABNT. Então, o que são essas normas? Qual é a sua utilidade? Bem, as normas da ABNT são baseadas em padrões internacionais e elas são usadas para uniformizar a apresentação dos trabalhos científicos em todo o país, a fim de facilitar a leitura e a compreensão das pesquisas realizadas. Com o uso desses padrões, cientistas, alunos e pesquisadores de qualquer parte do mundo, eles podem consultar os trabalhos de maneira uniforme, facilitando e agilizando a leitura e a referência dos trabalhos pesquisados. Cada universidade ou curso, eles podem adotar pequenas diferenças em relação a essas normas, então podem fazer adaptações. Nós aqui no curso de letras seguimos essas normas presentes na ABNT e também na resolução do TCC. E dentre as normas, eu selecionei as que mais nós usamos na nossa área. Então, a primeira padronização que nós vamos ver aqui é em relação a citações. Ou seja, se eu precisar me valer de uma parte do texto escrito por um pesquisador da área em que eu estou pesquisando, como eu devo elaborar e realizar essa citação? Então, nós vamos ver aqui nos exemplos que a maneira como nós devemos fazer essa padronização das citações. Vejam lá. Para o autor, então, a gente tem abre aspas, a gente tem aí o sinal das chaves com as reticências que indicam que antes desse texto que eu estou citando vem um outro texto, ou seja, essa citação, ela não se deu no início do parágrafo e sim ao meio dele, né? Então, a gente usa sempre para mostrar que esse texto, ele diz respeito não ao início do parágrafo, né? Essas chaves, certo? Então, vejam lá. O debate epistolar foi bruscamente encerrado pelo infarto que matou Adorno na Suíça. Então, quais as características aqui dessa citação, né? Ela é uma citação com menos de quatro linhas, então vocês vão ver que a gente atende a uma determinada norma, né? Uma padronização e que, então, portanto, a gente usa aspas e, posterior a essa citação, a esse texto, né? Nós devemos indicar qual foi a fonte que nós usamos, né? Da qual nós nos valemos e que esse texto está presente. Então, vejam, né? Esse texto, ele é do Leandro Konder, então nós vamos referenciá-lo por meio do sobrenome em letras maiúsculas. Então, a gente abre parênteses, coloca o sobrenome do pesquisador em maiúsculas, vírgula, o ano da publicação, como vocês podem ver aí, né? 2002, seguido de vírgula, o P que indica página, ponto, e aqui o numeral, né? Página 93, então, e fecha o parênteses. Também há uma outra maneira, segundo a BNT, né? De nós fazermos essas citações. Então, vejam lá. De acordo com Konder, abre parênteses, o ano de publicação, então, 2002, vírgula, P, ponto, e o numeral, né? Página 93, fecha parênteses. E, posterior a essa informação, eu coloco, então, o texto que eu extraí do livro, né? Do Leandro Konder. Então, eu coloco, abre aspas, a mesma indicação com as chaves, né? Indicando que esse texto, ele não diz respeito ao início do parágrafo, e sim à metade, né? O debate epistolar foi bruscamente encerrado pelo infarto que matou Adorno na Suíça. Fecha aspas. E ponto final. Nós vamos ver que citações com quatro linhas ou mais, elas deverão ser destacadas do texto, num parágrafo próprio, sem aspas, na mesma fonte do texto. Tamanho, um número menor que a letra do texto, e todas as suas linhas deverão apresentar um único afastamento de quatro centímetros a partir da margem esquerda. Então, o exemplo que a gente viu anteriormente, né? É importante que vocês verifiquem que ele tem menos de quatro linhas. Então, ele aparece nesse formato, entre aspas, certo? O exemplo que nós vamos ver agora é de uma citação que traz um texto, né? Uma citação com mais de quatro linhas. Então, vejam que nós devemos elaborar essa citação de maneira diferente, certo? Então, vejam aqui. Não vai, né? A indicação de aspas, quer dizer, as aspas não aparecem. A gente se vale desse texto literal, né? Quer dizer, nós extraímos do livro ou do artigo que nós lemos essa parte do texto e nós referenciamos da seguinte maneira. Abre parênteses, o sobrenome do autor em letras maiúsculas, vírgula, o ano de publicação, vírgula, P, que indica a página, e o numeral, página 3. E depois nós fechamos o parênteses, então. E o ponto final, né? Observem que o ponto final, ele só vem depois do fechamento do parênteses, né? Ele não deve vir antes, ele deve vir só ao final aqui, depois de fechado o parênteses com a referência do pesquisador, né? Da obra que nós nos valemos e que nós usamos esse texto. Bom, a citação de autores incluída no corpo do artigo deve seguir o sistema autor e data. Então, vocês colocam o autor e depois a data. Devendo apresentar a indicação da página quando houver citação literal. Ou seja, se eu extraí o texto e não fiz nenhuma alteração nele, eu não fiz paráfrase, mas eu vou me valer exatamente das mesmas palavras que o pesquisador usou, então eu devo usar desta maneira. Vejam o exemplo. Então, quando eu usar essa citação no corpo do texto e essa citação for literal, eu devo me valer desta norma. Então, eu indico o nome, quem foi esse pesquisador por meio do sobrenome, o ano e também a página em que esse texto aparece. Às vezes, a gente diz, olha, mas por que que essas normas, elas são utilizadas? Então, a gente sempre deve pensar no nosso leitor e pensar assim, que a gente deve esclarecer o máximo possível para o nosso leitor quais são as fontes que eu utilizei no meu trabalho. Porque ele, ao ler o meu texto, ele vai se valer, ele pode ir em busca, que ele pode pesquisar os livros, as mesmas obras que eu também utilizei. Então, é muito importante que a gente pense no nosso leitor e como esse esclarecimento é importante. Bem, quando houver citação de textos em outra língua, no corpo do texto, então, às vezes, eu leio algum texto, algum livro que é escrito em outra língua, como que eu posso fazer para citar essa obra? Eu posso citar, eu posso fazer uma citação dessa obra, contudo, eu devo fazer a tradução e indicar essa tradução por meio da nota de rodapé. Então, eu devo incluir a nota de rodapé com a tradução seguida da expressão tradução nossa entre parênteses. Então, é possível você utilizar uma citação em outra língua, contudo, você deve indicar na nota de rodapé que há tradução dessa citação. Isso é muito importante esclarecer. Em relação às notas explicativas ou às notas de rodapé, elas devem ser sempre evitadas. Porém, se houver necessidade em usá-las, vocês devem usar da seguinte maneira, né? Elas devem aparecer de forma numerada, consecutivamente, então, um, dois, três, conforme vocês vão usando essas notas, com a mesma fonte utilizada ao longo do texto, contudo, o tamanho das letras da nota de rodapé, ela deve ser o tamanho 10. E sempre tomar cuidado com a questão do alinhamento, né? Que deve ser justificado. Bom, a nossa segunda padronização aqui, que nós trataremos, né? em relação à numeração das páginas. Então, na nossa normatização, aqui na resolução do TCC em letras, nós sempre usamos no fim de página, no canto inferior direito, visível a partir da segunda página. Então, vocês devem contar a primeira página, contudo, o numeral, ele só deve aparecer a partir da segunda página, né? Deve estar visível no texto a partir da segunda página. E a terceira padronização, né? E que nós utilizamos bastante, que sempre geram bastante dúvidas, é em relação às referências bibliográficas. Então, as referências bibliográficas, que sempre aparecem ao final do nosso trabalho, da nossa pesquisa, elas devem vir duas linhas abaixo do final do texto, com a mesma fonte usada no texto. Em corpo 12, em ordem alfabética, e sem numeração, sem adentramento, o alinhamento deve ser justificado, o espaçamento deve ser simples para o mesmo item, e um espaço simples entre os itens. Então, entre uma referência bibliográfica e outra, vocês devem utilizar um espaço. Então, vamos ao exemplo. Se for uma obra no todo, como é que vocês devem referenciar? Então, aqui a gente tem a obra A Menina Morta, do autor El Cornélio Pena, foi publicada no Rio de Janeiro pela editora Arte no ano de 1997. Vejam, como que eu vou referenciar essa obra e essa autoria? Então, a gente coloca em letras maiúsculas o sobrenome do autor, depois vírgula, o nome, no caso aqui, Cornélio, ponto, e o título da obra, A Menina Morta, ponto, A Cidade, Rio de Janeiro, dois pontos, a editora, vírgula, o ano da publicação, e ponto final. Quando nós utilizamos uma parte de uma obra, um capítulo de um livro, como é que nós devemos referenciar? Vejam, aqui eu me vali, utilizei no meu trabalho, no meu projeto de pesquisa, um capítulo do livro, que se chama Ficção, as linguagens do modernismo. Esse capítulo de livro, ele foi escrito pelo Luiz Costa Lima, e ele está presente no livro O Modernismo, organizado pelo Afonso Ávila. Como é que eu vou referenciar esta obra? Então, vejam, eu vou colocar, primeiramente, o sobrenome, o último sobrenome do autor do capítulo, então, Lima, depois a vírgula, depois Luiz Costa, que é o nome, e o primeiro sobrenome, ponto, o título do capítulo, do livro, então, Ficção, as linguagens do modernismo, ponto, eu vou fazer a indicação de IN, que quer dizer EM, dois pontos, Ávila, Afonso, e depois, essa sigla, ORG, que quer dizer organizador, então, foi ele que organizou este livro, O Modernismo, que fez o convite para os autores, que pensou no tema da obra, e aí eu vou indicar qual é essa obra, então, O Modernismo, ponto, publicado na cidade de São Paulo, dois pontos, pela editora Perspectiva, vírgula, no ano de 1975, e depois, como se trata de uma parte do livro, de um capítulo do livro, eu vou indicar quais são as páginas em que esse artigo está presente na obra, então, vocês podem ver aqui que esse artigo está presente entre as páginas 69 e 86 da obra O Modernismo, certo? Bem, a próxima referência que nós vamos tratar diz respeito a um artigo extraído de um periódico, então, nós temos aqui o artigo A Menina Morta, a Cena Muda, que foi escrita pelo Vander Melo Miranda e está publicado na revista O Eixo e a Roda, na cidade de Belo Horizonte, então, como é que eu vou referenciar este texto? texto, eu vou colocar o sobrenome do autor, então, Miranda, o nome e o primeiro sobrenome, Vander Melo, ponto, o título do artigo, então, A Menina Morta, A Cena Muda, ponto, o título da revista, então, aqui, O Eixo e a Roda, vírgula, A Cidade, Belo Horizonte, volume 1, número 1, e também indicar as páginas em que esse artigo está presente na revista, então, ele está presente entre as páginas 69 e 77 e foi publicado no ano de 1983. Se nós nos valemos de um texto que nós encontramos na internet, um texto interessante, a gente sabe que hoje a internet é uma fonte de pesquisa bastante interessante, então, a gente encontra realmente bastante textos interessantes e atuais para as nossas pesquisas. Então, como é que eu vou referenciar esses trabalhos que eu encontro na internet? Não se diferencia muito dos outros exemplos que nós já mostramos aqui, contudo, tem uma especificidade que vocês verão mais à frente, vejam lá. A gente também vai referenciar por meio, primeiramente, do sobrenome do autor ou da autora aqui em letras maiúsculas, depois o nome, aí a gente vai apresentar o título desse texto, então, a barbárie, a antítese ou elemento da civilização do Facundo de Sarmiento aos sertões de Euclides da Cunha, então, esse é o título, certo? Gramsci e o Brasil, então, e o ano da publicação, 2001. Aqui, então, quando se trata de uma referência extraída da internet, a gente deve apresentar o endereço do site em que eu encontrei esse texto, então, vejam, disponível em, e aí você coloca o endereço do site em que eu encontro esse artigo e é importante e indispensável que vocês coloquem também a data do acesso, então, vejam lá como aparece, acesso em 20 de outubro, aqui o ano de 2001 e o horário em que vocês acessaram. Geralmente, a gente coloca o nosso último acesso, tá? Que aí fica, né, claro para quem for pesquisar ou quiser se valer da nossa pesquisa, né, e pode utilizar essas referências, então. Em relação à dissertação e à tese, né, dissertação, dissertações de mestrado e teses de doutorado, como que eu faço para fazer essa referência, como que eu faço para fazer essa, né, apresentar essa referência no meu trabalho, no meu projeto de pesquisa. Então, vejam, nós temos aqui a dissertação de mestrado da Adriana Cristina Bernardin, intitulada Colônias Suábeas em Guarapuava e o efeito discursivo da memória no espaço da imigração, né, entre a velha e a nova pátria. Então, 160 folhas, dissertação de mestrado em letras, interfaces em estudos linguísticos e literários na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Guarapuava, Paraná, Unicentro e o ano, 2013, né, e a tese de doutorado segue o mesmo formato, né, Montanher, Servo, então, Larissa, Língua, Patrimônio Nosso, 198 folhas, tese de doutorado em letras na Universidade Federal de Santa Maria, e aí vem a sigla, né, da instituição Santa Maria, Rio Grande do Sul, a sigla novamente e 2012, né, o ano de publicidade de publicação, certo? Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido em relação às normas da BNT, né, porque geralmente os alunos, eles têm uma série de dúvidas e ficam receosos, né, para o uso dessas normas, mas elas são simples, basta a gente seguir a padronização que a BNT apresenta e, né, fazermos o uso dessas regras, dessa padronização, e dessas normativas ao longo dos nossos trabalhos. Por fim, né, eu desejo uma boa escrita dos trabalhos de vocês, né, vocês estão elaborando os pré-projetos de pesquisa de vocês, então, eu gostaria de dizer que eu estou à disposição, né, para qualquer dúvida, é só entrar em contato, então, um abraço e bom trabalho e boa escrita a todos. Música Legenda Adriana Zanotto